Repetições lentas, repetições rápidas, qual é a melhor? E aí eu já tô aqui com o peso, que o Raniel falou que quando eu tô com o peso vocês ficam mais tempo assistindo o vídeo. Então é nóis, mano. Quando a gente treina musculação, e se você tá nesse vídeo com a gente, é porque você quer hipertrofia, certo? Você quer hipertrofia, então hipertrofia é o objetivo final. Pra você chegar na hipertrofia, você precisa ter o que a gente chama de síntese proteica, beleza? Pra ter síntese proteica, você precisa estimular a síntese. E existem várias vias sinalizadoras de síntese proteica. E aí você já começa a se ligar na parada. As principais vias sinalizadoras, é, claro, né? Emitor, babababababa, mas eu vou deixar mais simples. É aquela que a gente fala da contração excêntrica. A contração excêntrica é sempre quando o músculo tá alongando. Então aqui ele encurtou e aqui ele alongou. Concêntrica, excêntrica Concêntrica, excêntrica Tudo bem? Então é por meio da contração excêntrica Entre outras A gente tem a famosa Que é o tempo sob tensão Então assim Galera, pelo amor de Deus, mano Eu tô resumindo muito Vocês não tem ideia Muito, muito mesmo assim, tá? Só pra você entender A gente tem um começo, a gente tem um monte de coisa E a gente tem um fim Eu tô fazendo isso, ó Tô pulando tudo pra você entender Então, a gente tem A contração excêntrica E o tempo sob tensão Beleza? Galera, qual é melhor? Não tem essa qual é melhor As duas são boas As duas estimulam a síntese Tá? Então, qual é a questão? Você já começou a entender Se você for um calavigeiro Que não tem Esse lance de, ah, a contração rápida É melhor, a contração lenta É melhor Não tem isso A questão é Quando você faz de forma rápida Você vai ter menos tempo Sob tensão Isso, claro Se você fizer repetições curtas Se você fizer lenta Você vai ter mais tempo Sob tensão Se você fizer rápido Você vai ter uma carga maior Na contração excêntrica Se você fizer lento Você vai ter uma carga menor Na contração excêntrica Percebeu? Então é meio que isso que acontece Fez sentido pra você? Não Vamos lá Se você vai fazer rápido Você concorda comigo Que você consegue pegar uma carga maior? Que se ficar ali de lentinho Mano, você não consegue pegar grandes pesos Certo? Então rápido aqui, ó Você consegue pegar um peso maior E se o peso é maior O peso é maior também Na contração excêntrica Beleza? Até aí? Agora se você for fazer lento Mano, você vai ter que reduzir o peso drasticamente Se você reduzir o peso Você também reduz a carga da contração excêntrica Faz sentido? Você ganha no tempo sob tensão E tem um outro ponto também Que vai favorecer a contração lenta Que é o controle Então assim, se você for muito avançado Você até pode fazer mais rápido Você já tem esse movimento todo Já mais amadurecido Vamos dizer assim Se não É importante que você faça mais lento Pra você fazer o movimento Da forma mais correta As duas são boas As duas podem ser usadas E daqui a pouco Eu vou te dar uma dica De como utilizar as duas No mesmo treino Então vamos começar com uma repetição rápida Repetição rápida a gente pode entender isso Já é uma repetição rápida A gente pode acelerar um pouco mais E aí Você pode fazer mais rápido Do que você conseguir Tipo o Hulk na academia Tá ligado? É considerado rápido E Ele não tá errado? Não tá errado O importante é que você mantenha O movimento certo Se você não for tão avançado É perigoso você fazer rápido Porque você pode fazer o movimento errado Quando a gente fala de repetição lenta Isso já é lenta Beleza? Pode ficar ainda mais lenta Pode chegar No que o Dennis James Chama de super slow Ai, relaxado Ó Dá até um soninho Mentira Dói pra porra Tá? Então isso é lenta Beleza? Como usar, Lércio? Caraca, vale o ouro essa dica Sabe onde tem isso aí, Rani? O que eu vou trazer agora pra galera? Tem lá no Braço Giga, mano Que é um programa específico para braço O link tá aqui embaixo Primeiro exercício Você põe muita carga Pesado Você pode até fazer um pouco mais rápido Controlado Não vai se machucar Segundo exercício Você coloca lenta Por quê? Porque você vai aumentar muito o tempo Sob intenção Você vai aumentar muito a tensão Na musculatura E vai aumentar muito o pump Da musculatura O músculo vai ficar cheio Vai ficar duro Vai ficar rígido Mas o que é entumecido? Entumecido é cheio de sangue É rígido Porque ele tá cheio de sangue Então você faz o segundo exercício lento Você vai deixar ele rígido Aí no final Você coloca as rápidas Mas com séries altas Vinte, trinta repetições No cacete, mano Ó, já dei a dica Isso vem pra cada exercício Exatamente Então primeiro exercício Três, quatro séries Porrada, carga Segundo exercício Três, quatro séries Lenta Aumentando o tempo Sobretensão Terceiro exercício Três, quatro séries Repetições rápidas Bicho Nossa O bíceps Nossa Ele vai gritar Ele vai xingar até a sua mãe E só vai saber dessa informação Quem fica até o final do vídeo Bem no finalzinho Né Porque senão, velho Porra Você vem aqui É quem merece Só É só Ó, se você chegou agora Nesse ponto Coloca aqui nos comentários Eu vi Ademia Bfit Você deu espaço pra gente Obrigado demais E aí é o seguinte Tá vendo esse vídeo aqui do lado Ó Como ficar com o braço grande Esse vídeo ficou top também Clica aí e confere Beijo Até o próximo Tchau